Uma tentativa de assassinato vai abalar os próximos capítulos de Terra e Paixão. Quem será a vítima? Será que alguém vai acabar preso? Tudo isso e muito mais sobre a sua novela das nove, a Caras e a Contigo, te contam nesse vídeo. Jonatas vai conseguir salvar Aline, que estará na mira do matador, mas vai acabar sendo atingido pelo tiro no lugar dela. Ele vai para o hospital e ficará em estado grave. Kelvin vai lembrar da conversa que ouviu entre Antônio e Ramiro. A mocinha vai dizer para Agatha que o tiro que Jonatas levou foi planejado por Antônio para ela. Graça vai ficar preocupada ao saber que o rapaz está entre a vida e a morte e vai atrás dele no hospital. A Aline vai interromper um discurso do fazendeiro e vai acusar o homenageado de ser um assassino. Caio vai conseguir tirar a protagonista do palco, a protegendo de Ramiro. Antônio vai se fazer de vítima e falará para todos que a Aline foi quem o ameaçou de morte. Inclusive, Irene vai dizer para o personagem de Tony Ramos que eles deveriam usar a ameaça pública da mocinha a seu favor. A personagem de Bárbara Reis vai sofrer ao terminar de vez com Caio. E ele ainda vai dizer que não vai mais implorar pelo amor dela. Já Kelvin vai chamar a atenção de Ramiro para a possibilidade de o capanga acabar preso. O médico vai avisar a família de Jonatas que ele pode ficar com sequelas por causa do tiro. E a Aline vai contar para Caio que talvez o rapaz não possa mais andar. Enquanto isso, Marino vai dizer para Lucinda que a única forma de ficar em paz com sua consciência é prendendo Antônio. E Caio vai dizer para o pai que vai conseguir provar que foi ele quem mandou matar a Aline. Ramiro vai garantir para o patrão que o matador contratado não sabe quem foi o verdadeiro mandante do crime. Já Agatha vai acusar Antônio de ser um assassino. E ele vai ficar surpreso com a atitude dela. Depois, a personagem de Eliane Giardini vai contar para Angelina que Antônio estava com dificuldade de respirar. O fazendeiro vai chegar a dizer para Irene que Luigi será seu sucessor. Enquanto isso, Luigi vai desconfiar de que Antônio esteja escondendo alguma doença. Agora, voltando para a protagonista, Aline vai dizer para Caio que o amor entre eles só será possível se o namorado confrontar Antônio. Ela ainda vai ouvir do vilão que ele conseguiu uma liminar anulando a audiência e que as terras não são mais da professora. Em busca de acabar com os La Selva, Agatha vai receber uma proposta de Emy. Receber o vídeo e as fotos que comprovam que Irene tem um caso com Vinícius. Será que ela vai aceitar destruir de vez a sua rival? Fique atento aos próximos vídeos para saber todos os spoilers de Terra e Paixão, de Fuzuê e também de Elas por Elas. Até mais!